Na noite desta segunda-feira, aconteceu em Rolim de Moura, no Teatro Municipal, a noite de autógrafos dos pequenos escritores de seu primeiro livro, do projeto Estante Mágica. Com o auxílio de seus professores, por um bom tempo, desenvolveram uma história especial de escolha própria. A expectativa de todos foi grande. E tudo isso foi possível graças a uma professora que acreditou em um sonho e na capacidade de seus alunos. Para mim, é um dia muito gratificante, porque é só de ver esse teatro hoje lotado dessa maneira, com tantos pais. E a gente está vendo a alegria nos olhos dos pais, das crianças, que estão autografando seus livros. Então, assim, esse é um momento de encantamento para mim. A gente ter todos esses pais aqui presentes, todos os pais prestigiando esse evento hoje, é o produto de um trabalho realizado com muito amor. Eu quero agradecer a gestão escolar por ter colaborado com esse projeto, os pais por ter participado de uma forma integral nesse projeto, lendo para os filhos em casa, visitando a Estante Mágica, comprando o livro dos filhos, e prestigiando esse momento tão especial para todos nós. Um trabalho realizado entre as professoras da Escola Balomágica, do Pré 2, juntamente com seus alunos. Através do lúdico, da história, conseguir recriar e criar suas histórias e escrever. Olha que maravilha, né? Já temos os nossos autores dentro do nosso seio ali, envolvendo a questão da educação. E para a gente é motivo de orgulho saber que são professores da nossa rede que estão trabalhando. Eles se dedicam muito, não só à Escola Balomágica, mas todas, mas hoje em especial ao Balomágico, às professoras, a professora Leia, que foi a que trouxe o projeto para dentro da escola, do projeto Estante Mágica, já é um projeto que existe há muito tempo, mas assim, que ela abraçou essa ideia e trouxe para a nossa realidade. Eu fico muito feliz, muito grata, a nossa educação só tem a ganhar com isso. Alguns professores também realizaram um grande sonho de publicar um livro próprio, contando suas memórias e recordando a infância. As crianças demonstraram interesses, especialmente por causa da interação dos pais. Os pais abraçaram a causa, inclusive eu queria até aqui deixar meus parabéns, agradecimento aos pais. Os pais abraçaram, as crianças levaram a maletinha com os livros, os pais leram em casa, aí ao retornar as crianças leram na sala e construíram a própria historinha delas, desenhando, então foi maravilhoso. Foi um momento de aprendizado, a gente percebeu o desenvolvimento das crianças, né? E a escola, a nossa escola atual prega isso, a interação família-escola. Então esse projeto, além de ter uma oportunidade à criança de escrever seu primeiro livrinho, ainda foi uma oportunidade de criar esse elo entre a escola e a família. Foi muito maravilhoso. Para mim também foi uma honra, né? Escrever o livro, foi o meu primeiro livro publicado, né? E eu escolhi o tema Saudade da Minha Infância, Minha Doce Infância, né? Porque o intuito desse tema foi resgatar as brincadeiras, as brincadeiras antigas. Então eu fiz um resgate das brincadeiras antigas em forma de prosa, de poemas. Nesse sentido, eu resgatei duas coisas com o livro, a intenção foi essa. Resgatar as brincadeiras antigas, trazer para as crianças e resgatar também esse gênero textual, que hoje em dia é esquecido nas escolas, né? A prosa e o poema. Então foi, assim, maravilhoso. As crianças gostaram também do meu livro, né? E para mim foi uma experiência única, assim, muito gratificante mesmo, muito feliz. Maria Vitória nos conta com seriedade sobre detalhes de sua história. E sua mãe, como todas as outras, esbanja alegria e amor nessa noite tão especial. Eu já te disse mil vezes que isso não é uma escova de pia, é uma escova de torneiras, é uma escova de dentes. Gente, cuidado, monstrinho, você vai cair. Monstrinho, fica aqui, fica bem quietinho para mim, dê uma história para você. Boa noite. Boa noite, filho. Boa noite, papai monstro. É muita alegria e muito orgulho da professora também por ter abraçado esse projeto e ter nos apresentado. Estou muito orgulhosa pelo livro que a Maria fez, pelas ilustrações, pela recontagem que ela fez. Estamos muito felizes. Tchau, tchau, tchau.